Música Música Obrigado. 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 Você tem um banheiro? O que é? O banheiro? O que você tem um banheiro? Você tem um banheiro? Você tem um banheiro? 200 mil? Sim, não há tempo. Vamos esperar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Bom dia. Bom dia. Você vai lá? Vamos lá? Você vai lá? Vamos lá? Não, não há tempo. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? O bravo é direto o sangue. Como todos nós somos uns amigos. Ou quem está? Posso! Posso. Senão ou não? Senão ou não. Boa aí, boa nacha. Mais uma vez, caramba. Como você está? Sim, obrigada. o que é isso? você a escolher eu conheci ele foi falhar você tem que ser falhar não eu conheci você foi falhar você pode ser falhar se você não porque se sente Mas com os cinturem é um coloquimento que os donos são só um dos dia de marjo. Não importa, mas como é um tempo? Nós temos uma questão de Poder. Olha... Estou em um português de marjo, disse. Elevemos um português de marjo. Estou prefiado, dáulho é o português de marjo. Está imposto. Bem, estou na minha casa. Está em trácula com os bancos? É esse assim que nos dixe o português de marjo. Vamos lá, gente, vamos lá. Diferente, vamos lá. Vamos lá. Observe o senhor? Isso, vamos lá. A minha... Os alas estão ali de novo, vamos lá. Vamos lá, vem lá. Mas agora isso vai lá. E agora nós vamos lá? Bem, eu vou lá a casa para falar sobre o que estou lá. O que sou a senha com você? O que sou a senha? O que é a senha? Eu sei que agora você está. Eu sei que agora eu vou chegar. Eu vou chegar. Agora eu vou chegar. Eu vou chegar. Você pode chegar. Vou chegar. Eu vou chegar. Eu vou chegar. Agora eu vou chegar. Você está aqui. Você tem que saber mais que você está na frente. Você está na frente daquele jeito. O que é bem? Eu não vou me segurar. Por isso? Eu não soubendo. Eu não soubendo. Eu não soubendo o amor de Deus. Eu não vou dar 500. Então, eu não vou te explicar. Você está aqui. Pelo que você está gastando a pular. Eu não vou te sentir. Eu vou tentar fazer isso. Marei, meu irmão. Marei. Maramba, maramba, maramba. Oi, panyosu, meu irmão. Oh! Eu sou de essas. Eu tenho um chão. Eu tenho um chão.